E aí, meus irmãos, como é que vão? Tudo bem? Graças e paz da parte do nosso Deus. Mais um estudo bíblico da nossa igreja especial para você, que gosta de estudar a Bíblia, que tem interesse na Palavra e que a gente, de alguma forma, te ajuda a compreender melhor o texto bíblico. Lembrando que a gente está seguindo o nosso circuito bíblico, que é muito bacana para você que está fazendo o circuito, à medida que você vai lendo, sempre a gente vai destacar alguma coisa aqui no nosso estudo bíblico e também nas nossas células nós estamos conversando sobre algum texto, alguma porção bíblica que foi dita naquela semana do circuito. Nós estamos na semana 21 do nosso circuito bíblico e nós vamos ler o texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 23. Antes da gente ler o texto, eu convido você a orar comigo, pedindo a graça de Deus sobre nós, tá bom? Papai, obrigado por esse tempo juntos de compartilhamento, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo acesso que temos a ela, obrigado por Jesus, o nosso Salvador, obrigado pelo seu amor que nos constrange, obrigado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que está conosco e é por nós, que nos ajuda a lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou e nos empodera para levarmos a mensagem do Evangelho Salvador a todas as pessoas. Cuida da gente, usa os meus lábios, a minha inteligência, a minha fala para alcançar o coração, para ministrar ao coração das pessoas e o Senhor, no teu Espírito, vai mexendo, vai mexendo no coração das pessoas e vai convencendo cada uma delas sobre a verdade bíblica. Pai, eu peço por misericórdia, sabendo que o Senhor nos ouve quando oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos lá para o texto João, capítulo 8, versículo 6, a partir do versículo 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Glória a Deus pela santa palavra. É muito interessante a gente se confundir sobre quem é Jesus e qual tipo de expectativa nós temos ao segui-lo. Porque tem muita confusão a respeito da Bíblia, das interpretações da Bíblia e do que as pessoas falam sobre Jesus. As pessoas ficam confusas sobre o que esperar da relação com Jesus Cristo. O que nós vamos conversar hoje é sobre abandonar Jesus ou não. Sabe? A gente precisa tomar uma decisão hoje. Eu espero que você opte por não abandonar Jesus. porque no texto existem dois grupos. Existe o grupo que abandonou Jesus e existe o grupo que permaneceu com Jesus. Antes de focar no texto necessariamente, focar, assim, falar um pouco mais do texto, vamos nos lembrar do que Jesus estava tratando aqui antes. Jesus, no início do capítulo 6, ele fez uma multiplicação de pães, que foi a primeira multiplicação de pães. Depois ele sai do lugar que ele estava e vai para o outro lado do rio, do mar da Galiléia, e ele, indo para Cafarnaum, e ele anda sobre as águas e o povo vai atrás de Jesus. O povo que, reparando que ele não estava mais daquele lado do mar, eles foram atrás de Jesus do outro lado. Depois Jesus, ele começa a falar muito e de maneira até repetitiva sobre ele ser o pão da vida. Aquele que comer do pão e beber do sangue, beber da água, aquele que comer do pão nunca mais terá fome, aquele que beber da água, que era ele, nunca mais terá sede. E ele fala um monte de coisas para as pessoas do que que significa, do que que significa a vida eterna, do que que significa uma fome saciada, uma sede saciada, uma vida completa. O que que significa, de fato, viver na perspectiva do céu? E ele chega aqui, olha, no versículo 57 do capítulo 6, ele fala assim, olha, Jesus dizendo ainda, vou ler do início do versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. ouça bem o que Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus é a porção que precisamos de alimento diário. Jesus é a consciência que precisamos ter diária, de alimento, de água, de fonte. Jesus é a pessoa que precisa ser diariamente acessada por mim e por você para que haja esse sentimento, esse lugar de saciedade do ser humano meu e seu. Agora, voltando ao que eu estava falando no início, dizendo das expectativas que as pessoas têm, do que que significa andar com Jesus, viver com Jesus, ser discípulo de Jesus, se você compreende que ser discípulo de Jesus é um dia ter num culto formal ou sei lá, em qualquer lugar, na sala da tua casa, na cozinha, no carro, num momento de desespero. Você teve a consciência de que era pobre, nu, pecador e que precisava de Deus e fez uma oração e olha Deus, entra na minha vida, vive na minha vida e nunca mais se relaciona com a divindade, nunca mais se relaciona com Deus, nunca mais você você se encontra com Jesus, isso não é ser discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que aprende com o mestre e a partir do momento que está aprendendo com o mestre, faz como o mestre. ser discípulo ser discípulo de Jesus, ser discípulo do mestre Jesus é compreender dele a partir da palavra escrita revelada, compreender quem ele é e a partir do momento que compreendemos quem ele é, conhecemos o seu caráter, sabemos como ele age, como ele se comporta, como ele deseja que o discípulo se comporte, como ele espera que eu viva a vida, então eu passe a viver como ele deseja que eu viva. Eu passe a viver na perspectiva de que eu estou olhando para o mestre como discípulo e imitando os passos do meu mestre. Por isso que aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Se a gente escolhe se alimentar de Jesus, se alimentar daquilo que ele é, do que ele nos ensina, do que ele quer de nós, viveremos porque a vida que ele tem, o padrão de vida que ele estabelece é de fato vida. Porque aquilo que nós chamamos de vida não é vida. aquilo que nós chamamos de gozo, de alegria, não é gozo, não é alegria. Porque em Jesus encontramos tudo isso. É na pessoa de Deus, do nosso Criador, aquele que sabe melhor do que nós quem nós somos. É nele que encontramos tudo, toda a saciedade, todo o contentamento, toda a satisfação. se alimentar de Jesus é ter a consciência de que eu preciso dele. Para quê? Para viver aqui e para além daqui. Eu preciso dele para viver a vida que é esperada que eu viva. Aqui, reluzindo para um mundo perdido, brilhando para um mundo obscuro, insensível, estranho. E para além daqui, resultado de tudo isso que eu fiz aqui. Para a vida eterna, como resultado de uma vida da Terra. As escolhas que eu fiz aqui, os padrões que eu estabeleci daqui, aqui, do que eu comi aqui. de onde eu me alimentei, de qual prato disponível que estava à minha frente, eu escolhi dar a garfada. Entende? Então, está claro para você que existe uma expectativa equivocada do que significa ser discípulo de Jesus? ao que tudo indica, vendo alguns movimentos evangélicos, eu percebo que o Jesus que está sendo pregado é um Jesus criado, é um Jesus enviado pelos homens, não por Deus. enviado pelos homens no discurso de que ele soluciona todo o problema e ele tem que solucionar cada um dos nossos problemas. Jesus, esse Jesus anunciado, esse Jesus pregado, ele não é o Jesus da Bíblia, onde o próprio Jesus da Bíblia diz que no mundo tereis aflições, só tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. ele não garante resolução dos problemas, ele só pede para a gente ter bom ânimo e confiar nele, permanecer nele, porque nele o mundo já foi vencido, se o mundo foi vencido nele e estamos nele, nos alimentando dele, eu também venço. entende que muda a ótica, muda a perspectiva, porque aí eu não, se eu entendo completamente o que esperar de Jesus, não tem espaço para o decepcionado com Jesus ou decepcionado com Deus. Jesus, ele não é a minha ferramenta pessoal para cumprir os meus desejos, ele que é Deus, que é imperativo sobre mim naquilo que ele espera de mim. e eu como servo me submeto e o obedeço. A minha relação com o meu mestre é de subserviência, eu o sirvo, eu sou subordinado a ele, então ele manda e eu vou obedecer, porque afinal ele é meu mestre e eu sou seu discípulo, eu quero ser igual a ele, eu não espero que ele seja igual a mim, Deus é ele, não sou eu, então há uma nuvem estranha sobre o entendimento do que significa ser discípulo de Jesus e eu hoje queria esclarecer isso para você, que vida de discípulo é essa de se alimentar do mestre e se alimentando dele porque ele vive nós viveremos porque ele ressurgiu nós ressuscitaremos porque ele está à direita do pai nós também estaremos lá no céu com ele porque ele garantiu que prepararia um lugar para nós ele falou que na casa do pai dele que é o nosso Deus tinha muita morada tem a minha morada e a sua morada separada basta nos alimentarmos dele para que possamos por causa da vida dele vivermos também então o texto fala no versículo 63 está claro isso assim de verdade está claro isso para você quem é Deus quem é Jesus quem é você quem é mestre quem é discípulo o que significa essa relação de que Deus não te deve nada mais na verdade nunca deveu ele fez tudo o que ele fez por amor e de uma vez por todas ele enviou seu filho para que você pudesse ter livre acesso a ele pudesse desfrutar do céu inclusive aqui na terra desfrutando da sua presença da sua paz da sua alegria em meio a dor da dessa plenitude você compreende isso que bom porque agora você pode escolher se você vai abandonar Jesus ou não porque olha só o que diz o versículo 63 o espírito da vida o espírito que está falando é ele mesmo e o espírito de Deus a carne não produz nada que se aproveite ele está fazendo uma comparação do espírito com a carne o que é da carne fica na carne e o que é da carne fica da carne não tem nada para se aproveitar do espírito tem vida agora você e eu precisamos como discípulos compreender se nós estamos fortalecendo o que precisa ser fortalecido se nós estamos vivendo do espírito e fortalecendo o espírito ou vivendo da carne e fortalecendo a carne se a gente alimenta o espírito e fortalece o espírito o resultado é vida se a gente está vivendo para a carne e vivendo para alimentá-la o resultado será nada que se aproveite ou seja não restará nada de mim e nada de você as palavras que eu lhes disse Jesus dizendo são espírito e vida o que Jesus está falando sobre ele ser pão sobre ele ser o pão que uma vez que você come dele você nunca mais terá fome uma vez que você bebe da sua fonte você nunca mais terá sede ele está dizendo isso é espírito e vida em tese Jesus está dizendo o seguinte eu sou o espírito e a vida é como se Jesus estivesse falando a mesma coisa o tempo todo o tempo todo a mesma coisa para ver se alguns compreendiam a verdade espiritual e se agarravam a ela para que se agarrassem a ela e nela permanecessem as pessoas tiveram as escolhas dela e aí o texto continua dizendo que ele sabia que alguns iam crer outros não sabia quem ia trair quem não ia e aí falando que as pessoas que se aproximam de Jesus são aquelas que o pai mesmo já vai direcionando já vai já vai entregando para ele e é nisso que nós acreditamos que o meu papel aqui por exemplo é mera e simplesmente falar da verdade do evangelho falar de Jesus falar da bíblia falar daquilo que é real na palavra agora o que Deus vai fazer a partir disso a aproximação que Deus vai fazer com Jesus é o espírito que vira é o espírito que muda o coração que transforma na verdade a conversão a exortação real de dentro para fora aquilo que é divino aquilo que aquilo que é fruto espiritual só é gerado pelo espírito então é isso que Jesus está falando aqueles que chegam a ele são enviados são dados pelo pai e aí o versículo 66 diz de um grupo de pessoas que seguia Jesus aquela hora em diante muitos guarda isso muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo não fala que muitos da multidão deixaram de segui-lo falam muitos dos discípulos de Jesus ou seja as pessoas conheciam já Jesus essas pessoas já caminhavam com Jesus não desde o momento da multiplicação dos pães não elas já estavam caminhando com Jesus há mais tempo elas se diziam discípulas de Jesus discípulas do mestre Jesus assim como você e eu a gente se diz assim mas depois de confrontados com a verdade de que precisava se alimentar de Jesus que precisava viver com ele diariamente precisava que custava que custava de nós que custava de cada pessoa a parte delas a ida na presença de Jesus e o se alimentar dele o viver com ele que essa relação custava demandava tempo esforço eles abandonaram Jesus eles foram confrontados do que do que era real da carne e do espírito e por algum motivo eles preferiram continuar alimentando a carne de que nada se aproveita de que tudo acaba por aqui mesmo na verdade a carne fica aqui mas aqueles que escolheram viver para alimentar a carne serão condenados ao inferno muitos discípulos abandonaram Jesus e talvez e só talvez algumas conjecturas aqui que eu fico pensando de que muitos caminhavam com Jesus por fama por querer um lugar ao sol por dizer que era discípulo do cara que estava fazendo um movimento enorme naquela região naquela época naquele tempo alguns seguiam Jesus também porque era uma boa palavra era bom gostava trazia paz trazia paz eu gostava daquilo lá eu gostava de Jesus alguns também caminhavam com Jesus porque vi um milagre ou outro um sinal uma maravilha e ficaram impressionados uau uau que incrível olha o que ele pode fazer uau eu quero ver mais eu quero ver mais eu quero ver mais mas quando foram confrontados com a verdade espiritual de ser alimentado por Jesus diariamente e escolher alimentar o espírito e não a carne eles abandonaram Jesus não havia consistência no seu seguir a Jesus não havia na verdade clareza do porquê o seguiam agora tem um outro grupo aqui Jesus ele de maneira muito muito clara e Jesus é muito direto muito claro ele vira para os doze os doze são os seus né os doze são aquele aqueles parceiros é aquele cara que ele investiu a vida nos doze a vida eram os caras que viviam com Jesus os outros discípulos estavam ali sempre mas os doze andavam junto de Jesus o tempo inteiro em todo lugar virou para os doze e falou ei vocês também não querem ir? não querem também me abandonar? aí Pedro Pedro tinha que ser o Pedro mesmo porque era um grande líder um cara que era forte senhor para quem iremos? não para onde iremos entende bem? para quem iremos? qual outro seguiremos? é isso que Pedro está falando para quem iremos? para que outra pessoa nós vamos quem será o outro que nós vamos então seguir os passos? quem então será o nosso mestre se não for o senhor que tem palavra de vida eterna os outros qualquer outro que se intitule messias rabino o que quer que seja quem outro tem palavra de vida eterna nenhum outro há e ele reconhece no versículo 69 nós falando em nome dos doze nós cremos e sabemos que és o santo de Deus nós sabemos que és o santo de Deus existe o grupo que abandonou Jesus porque seguia Jesus por um monte de motivos mas não por um motivo não reconhecia que ele tinha palavra de vida eterna e que ele era o santo de Deus agora existia um outro grupo menor o primeiro é multidão perdão são muitos não sei dizer se era multidão mas são muitos muitos discípulos os outros os que saíram os que abandonaram eram muitos os que não abandonaram doze talvez outros também óbvio irmãos a grande maioria abandonou mas a minoria ficou a minoria que fica fica porque compreende quem é Jesus entende que ele é mestre que ele é senhor que não tem outra pessoa que nós podemos seguir que tenha palavra de vida eterna não há outro que seja o santo de Deus o filho de Deus então eu vou ficar é aqui eu vou continuar é te seguindo Jesus eu vou permanecer eu não vou abandonar eu fico ah irmãos são esses que mudam o mundo foram a partir dos doze que a história da humanidade foi completamente transformada com o nascimento da igreja de Cristo esses doze apóstolos eles foram revolucionários empoderados pelo espírito de Deus lá em Pentecostes antes de Pentecostes claro em Jerusalém receberam o Espírito Santo receberam o poder e aí irmãos começaram a pregar começaram a ministrar foram perseguidos torturados continuavam a pregar foram mortos e com a sua morte pregaram o evangelho abandonar a Jesus ou não depende que Jesus você segue você segue o Jesus da palavra e compreende que seguir a Jesus significa um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus uma submissão a ele onde ele é o mestre e você é o discípulo e você o obedece a medida que você vai o conhecendo quer imitá-lo não abandone não não abandone esse Jesus mas se o Jesus que você segue é o Jesus que tem que te servir que tem que te dar as coisas que você quer como se você fosse uma criança mimada e você fica com raiva dele quando ele não te dá aquele presente novo abandone esse abandone esse e passe a seguir o outro passe a seguir o Jesus da Bíblia passe a seguir o Jesus que é mestre abandone Jesus porque você acha que é difícil segui-lo não abandone Jesus porque você acha que a vida da carne é melhor não faça isso com você permaneça permaneça com Jesus porque só ele tem palavra de vida eterna porque só ele é Messias só ele é o filho de Deus só ele é o santo enviado de Deus para a resolução da humanidade desejo que Deus te abençoe que Deus te guarde e te proteja que você siga firme nos passos do nosso mestre em nome de Jesus amém Deus te abençoe tchau